A CIDADE NO BRASIL Ô Rafaela, a Vanessa tá muito canastra Eu tava ficando com o gato do João, mas você não me contou nada É claro que não, sua boba, foi só ser linda, amiga Prazer, João Gutierrez, parabéns pelo seu novo projeto na TV Será que a gente vai ser um dia assim igual aos seus pais? Assim como? Sei lá, eles parecem tão unidos Não vamos estragar o jantar da nossa filha Eu não quero que ela perceba que a gente não tá bem Tomara que a gente seja assim, como os meus pais Lindos, felizes, sempre cheios de assuntos, sabe? Eu sei, filha Você tem outra pessoa? João, essa aqui é a sua De novo, Mário? Peraí que eu já volto A gente teve um lance Quê? Como assim o lance? Besteira, besteira Ela me procurou no intervalo esses dias Já não te falei que ele é passado? Ah é? Então pra que você chamou ele pra conversar sobre o caso de vocês? Respira, inspira, energia Mais informações sobre o ocorrido O assassinato brutal da atriz Rafaela Vieira Que interpreta Vanessa na nova série de TV A Empresa Eu acho que eles nunca tinham entrado no estúdio de TV Muito menos assaltado um A gente quer falar de verdade Quer ser lá de verdade É uma forma de brinquedo Se ela não tivesse sido tão teimosa Provavelmente ninguém teria morrido Mas morreu E bem morrido Mas foi uma morte cinematográfica Pra você É tudo um texto a ser decorado É que eu tô acostumada com o apresentador e o público Como é que tá? Tá real? Não, tá ótimo Tá maravilhoso Maravilhoso Ah, o Pedro Henrique O Pedro Henrique O Pedro Henrique Precisa passar um barco aqui Você não? Ah, para Paulo Que que é isso? Qual é a sua próxima fala? Cadê meu marido? Corta Maravilhoso Tá ótimo Perfeito A senhora levantou agora? Todo mundo já veio Já saiu Francamente, não é mal A noite eu não consigo dormir O pouco que eu durmo Agora eu não dei pra sonhar com o cadáver do teu pai? Cruzes? Qualquer hora Essa velha vai aparecer aqui de madrugada Batendo na porta Abrindo a porta Escreve o que eu tô falando Gostoso Gostoso Deixa eu interromper Essa televisão nova aí que vocês compraram toda digital Eu não consigo desligar Eu sou das antigas, né? A felicidade mostra, meu Deus Hoje de manhã uma luninha veio Rapaz, toda gostosinha Cozinha Ela me abraçou Uma vez cachorro Sempre cachorro Né? Relaxo bom Você relaxou aquela vez de Maceió Lembra? Praia do Francês A gente a noite toda dançando assim na areia juntinho Já pensou? Você chegando no bar E os teus amigos dizendo assim Olha o corno chegando Mulher casada com marido estressado assim Já tá recorrendo aos pés Eu acho que meu casamento tá por um filho Eu não sei nem Eu te amo, mãe As meninas são grandes Daqui a pouco elas vão embora Mas e o Mário? E o Mário? E a culpa é minha, claro Não sou eu a insaciável Que traiu, que expus Ah, para com isso Foi só uma vez Uma menina lá no... Para! Eu já sei o que que é, mãe Você e o pai vão se separar Olha, eu acho que a gente vai precisar de um psiquiatra, viu? Meu Deus, essa casa tá mexendo com a sanidade mental de todo mundo É, não vai falar Não é pra tanto, né? Olha, vai ver que eles estão se separando Porque não aguento mais você Seu mimadinha Filhinho de papai Você não tem culpa nenhuma Esse é um problema Meu e do seu pai Se você for embora Eu vou te odiar pra sempre Você tá me ouvindo? Não, que isso Você não pode odiar seu pai Odeio, odeio, odeio Meu filho, Mário volta aqui, por favor Odeio vocês Será que a gente tá disposto a jogar essa... Essa responsabilidade na cabeça dos nossos filhos? Ok, cortou, gente Mais energia nesse diretor, pelo amor de Deus, né? Bom, queridos Muito obrigada pela audiência E boa noite Tchau, tchau!